E meu irmão, você foi salvo pelo amor dele. A presença de Deus é tudo na sua vida. Você que está em casa aí, você pode sentir essa alegria, sentir essa paz. Você pode abrir um sorriso no rosto, porque a certeza de que Deus está com você é muito grande. Como eu falei, tudo o que está acontecendo aqui hoje é um grande preparo para o que Deus quer fazer na sua vida. Ele não te desamparou, Ele não desistiu de você. Talvez você fale assim, pastor, será que Deus desistiu de mim? Não, Ele está cuidando da sua vida. No início da programação, agora dessa reunião, eu falei, lança os teus cuidados sobre o Senhor. As tuas preocupações. E Ele vai te suster e jamais permitirá que você seja abalado. Deus não desistiu da sua vida, Ele quer operar em você. É só você levantar as suas mãos para os céus e falar, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. É momento de você abrir o seu coração e dizer para Ele, Pai, o Senhor não mudou. O Senhor será sempre o mesmo Deus. Aquele que cura, aquele que sara, aquele que opera, aquele que transforma. Espírito Santo, nós estamos aqui para aclamar a Ti. Porque sabemos, Pai, que o Senhor é esse Deus poderoso. E vai fazer grandes coisas na nossa vida. É momento de você abrir o seu coração. É momento de você chegar diante da presença de Deus agora e falar, Espírito Santo, eu quero mais, eu quero mais. Se você talvez está dizendo assim, pastor, não tenho muito o que falar. Eu não estou conseguindo pensar. Começa a dizer que Ele é santo. Que Ele é maravilhoso. Que Ele é majestoso. Senhor, venha sobre a nossa vida. Nós precisamos do Senhor e temos a certeza que o Senhor está perto de nós. A Tua palavra mesmo diz buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Você está perto de Deus agora. Isso, vai se enchendo da presença de Deus agora. Vai deixando o Espírito Santo dEle entrar na sua vida agora. Vai deixando a presença de Deus tomar conta de você agora. Isso, meu irmão. Isso, meu irmão. É hora, é hora de você clamar a Ele. É hora de você chegar diante da presença de Deus. Vem, vem maravilhoso Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem. Quando estou mal ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouça a tua voz ou não Quando em silêncio estás Diga pra ele serás Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que é bom Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Ele é o Deus da sua vida, meu irmão Ele quer operar em você hoje Ele quer realizar as obras Ele sou da tua vida hoje Levanta Toma a posse da tua bênção Toma a posse da tua cura, meu irmão Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes sim Quando dizes não Se ouça a tua voz ou não Quando em silêncio estás Você pode levantar suas mãos e declarar Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que é a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Será sempre Deus E sempre me amarás Declara isso Será sempre Deus E sempre me amarás E sempre me amarás E sempre me amarás Também não pararás Nem desistirás Ainda que é a dor Me diga que não Sempre me amarás Eu quero ouvir Eu quero ouvir as vozes Declara o Luiz Será sempre Deus E sempre me amarás Abre o seu coração e declare Será sempre Deus Que sempre me amarás Declara isso Não desampararás Nem desistirás Ainda que é a dor Me diga que não Sei que é por amor Que estás me ensinando Que sempre é ser Pode aplaudir o Senhor bem forte Que Ele é digno de toda honra De toda glória Ele é o Deus da sua vida Meu irmão